Você tem carros bem radicais, mas eles estão tostados. Geralmente eu não digo isso, geralmente eu digo que estão enferrujados, mas não as XPBs. Então como nós estamos com esse carro, quanto você quer por ele? 35 mil. É muito só por esse carro. Talvez a gente faça um pacote, quanto você quer pelos quatro? Porque aqueles são legais também, só estão judiados. Você sabe o que tem ali, não sabe? Bom, eu acho que eu tenho uma boa noção, porque o meu amiguinho aqui, o Denis, pegou o telefone e chegou os três carros. E a gente sabe o que são. Os quatro? Todos os quatro? Contando esse aqui? Sim, senhor. 100 mil dólares. Eles precisam de muita coisa e eu ainda tenho que tirá-los daqui, não é? Eu estava pensando em... Eu estava pensando, tipo, assim que eu vi esse carro ao vivo, eu pensei em alguma coisa na casa dos 20. E eu vou dizer, com uns 10 ou 12, cada um daqueles ali fora, Então, o que acha de 50 mil? Não, pô, eu fico com eles. Te vendo esse aqui por 35, mas vai ter que subir sua oferta. Meu número está em 100, tem que aumentar. Vai ter que subir, pode aumentar. Bom, eu só vim comprar esse carro, então... Deixa eu checar quanto dinheiro eu trouxe comigo. Você trouxe alguma grana? Trouxe. Vamos ver se tem algum dinheiro, vai. Eu não trouxe muito, trouxe uns 20 e poucos mil. Saímos para pegar o dinheiro e descobrir quanto eu tinha antes de fechar o negócio. Porque se fosse comprar os carros e fechar num número, eu tinha que ter certeza de que tinha a quantia certa comigo. Espero que seja uma pilha grande. Bom, é o que a gente tem. É uma pilha de bom tamanho. Estamos chegando perto? Eu falei em 50. E agora é a sua vez. Até quanto você consegue descer? Eu estou querendo fechar em 80. É, esse é o valor mais baixo. 80 mil dólares pelos quatro carros. Cara, o negócio é o seguinte. Eu tenho 65 mil aqui comigo. Em dinheiro. E olha, é tudo que a gente tem. Eu nem devia fazer isso. Estava planejando comprar um jipe pra mim, mas... E isso eu ia gastar na balada essa noite. 60, 65... Olha, eles são carros legais, mas eles vão precisar de tudo. Beleza. Vamos fechar. Legal, cara. Bacana. Pois é, 100 mil já seria uma pechincha. E compramos por 65. É uma doideira. É mesmo. Eu acho que vai precisar disso aqui, ó. Cada um desses tem... 10, 10, 10 e... Oh! Não deixa sair voando, cara. Então, temos quatro carros em vez de um. Por prazer. Valeu, parceiro. A gente vai sair carregado daqui. Ah, podem levar, pessoal. A gente vai vender esses carros por um bom dinheiro, mas... Enquanto não forem examinados na oficina, não dá pra saber o que temos. É uma incógnita. Mas, por 65 mil, eu juro pra você que eu topo na hora. Então, o que achou? Foi incrível, né? Olha, você meteu uma aula hoje. Eu te agradeço. As presas só precisam perguntar. Dallas, Texas. Isso aí, pessoal. Uma dianteira recém-pintada chegando. Pera um pouquinho aí. Deixa eu tirar isso da frente. A gente terminou de substituir as mangueiras e os tubos do nosso Porsche detonado e quase terminou com a funilaria. E eu confesso que é um alívio, porque a gente gastou muito mais tempo do que eu imaginava na instalação desse kit, que deveria ter sido bem simples. Então, agora eu tenho que... Tchau. 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 Tchau.